Agora a gente vai passar a palavra para o Jacobo do Mercado Livre, ele é vice-presidente General Council do Mercado Livre, está no mundo da internet também há bastante tempo, desde 1999. Ele está baseado na Argentina, mas cuida de toda a América Latina e tem bastante experiência em conferências. Vai trazer um pouquinho da perspectiva dele sobre esse tema. Muito obrigado. Fabiana me apresentou, sou argentino. Vou procurar fazer minha apresentação em português. Espero que ninguém de vocês se sinta ofendido pelo Porto New. Provavelmente seja mais New que Porto, mas vou fazer o esforço. A ideia era começar minha apresentação falando da convergência. Durante todo o dia estivemos falando da criação de conteúdo, do acesso às informações, à liberdade de expressão. Agora, nos últimos anos assistimos a um fenômeno que ajudou muito a isso, que tem a ver com a convergência. Quem não lembra, algum tempo atrás, ou alguns anos atrás, quando você ia de férias e levava sua câmera digital, seu laptop, seu aparelho para ouvir música, levava cinco, seis aparelhos. Hoje, tudo está em um celular, um smartphone. Então, isso propiciou grandemente a criação de conteúdo, a criação de valor, a criação e a emissão de opiniões. Hoje, as pessoas, os usuários, decidem o que compartilhar, com quem, quando, como, onde opinar, onde não opinar, o que dizer e o que não dizer. Então, tudo isso realmente teve um efeito muito importante na liberdade de expressão. Nada disso poderia ter sido feito sem uma internet como nós conhecemos, como falava o Doutor, quatro horas da manhã, sem uma internet livre, democrática e aberta. Tudo isso propiciou justamente essa realidade. E também, como falamos, como foi falado ao meio-dia, nos últimos anos, irrumpiram ou disrumpiram alguns serviços que mudaram a realidade, quebraram a realidade, como era conhecida por nós, democratizando diferentes coisas. O Google, claramente, democratizou o acesso à informação. Ninguém de nós imagina ou, incluso, lembra o que era procurar alguma informação há cinco ou seis anos atrás. Os buscadores, em geral, democratizaram o acesso à informação. O YouTube democratizou o acesso também aos conteúdos visuais, audiovisuais, às músicas, a compartilhar criações de direitos de propriedade intelectual, ou não. Ou eu poderia compartilhar com a minha família, que não mora em Buenos Aires, os vídeos dos meus filhos andando de bicicleta. O Twitter democratizou o acesso às informações, quase em tempo real, o acesso às relações sociais, igual que o Facebook. E nós também dissemos que o Mercado Livre democratizou o acesso ao comércio. O comércio não é o mesmo agora que o que era três anos atrás, antes de nossa plataforma estar no ar. E tudo isso, só para dar um exemplo bem claro e bem atual, e como a liberdade de expressão utilizou tudo isso, é a primavera árabe. A primavera árabe, que aconteceu agora, há alguns meses atrás, não poderia ter acontecido noutro momento. Então, tudo isso ajudou grandemente a geração de conteúdo na atualidade. Há alguma estatística aí que fala que desde o começo da humanidade até 2003, se geraram cinco exabytes de informação, é um número com decenas de ceros, e agora essa quantidade de informação é criada a cada dois dias. assim que imaginem como tudo isso realmente gerou um impacto enorme. E, nos últimos anos, foram nascendo plataformas como iTunes, como YouTube, Facebook, Mercado Livre abriu sua plataforma para a criação de aplicações, que gerou um impacto super positivo na comunidade em geral. começaram a aparecer novos artistas, novos empreendedores, novos negócios, a criação de conteúdo permanentemente. E, de novo, nada disso poderia ter sido feito ou logrado sem uma internet livre, uma internet aberta, e, como já estamos falando, sem demasiada regulação. Agora, também é importante falar do papel que jogaram ou que jogam os intermediários na internet e em toda essa cadeia que vimos falando. Poderíamos dizer que os intermediários são aqueles que fornecem um serviço que permite aos usuários acessar ou publicar conteúdos na internet. Podemos dividir em quatro grandes grupos, proveedores de acesso que permitem aos usuários se conectarem à internet, ou armazenar conteúdo que depois vai ser mostrado. Depois temos os motores de busca, sem os quais não poderíamos acessar as informações que estariam armazenadas nos proveedores de hosting. E também as plataformas, que há plataformas de todo tipo. São plataformas que, em linhas gerais, permitem aos usuários gerar conteúdo e mostrar esse conteúdo. Assim que, tudo isso, só para dar uma breve introdução ao assunto que é a liberdade de expressão, que venimos já discutindo neste painel. Agora gostaria de repassar alguns princípios regionais que têm a ver com a liberdade de expressão relacionada com a internet e depois me focar mais na responsabilidade dos intermediários. Como já Alice falou, e não vou voltar sobre isso, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos já estabelece o direito e a liberdade de pensamento e expressão e isso compreende a liberdade de buscar, de receber e difundir informações. Também houve, em 2009, um comitê dentro da OEA, que se chama CITEL, que é a Comissão Interamericana de Telecomunicações, que fez uma recomendação relacionada com a responsabilidade dos intermediários da internet. E o que o CITEL falou foi que, quando seja necessário perseguir ou corrigir algum evento antijurídico ou que seja potencialmente nocivo e que esteja relacionado com as tecnologias das informações e das comunicações, deve se levar em conta como isso vai impactar na provisão do serviço e no funcionamento das plataformas e das tecnologias e evitar gerar medidas desnecessárias ou que possam realmente afetar o serviço e os operadores tecnológicos. E, sobretudo, deve procurar pegar o verdadeiro responsável. De nada serve que procurem pegar ou responsabilizar o intermediário por uma questão que não foi gerada por intermediário, senão foi gerada por um terceiro, pelo qual o intermediário só transmitiu informações ou armazenou ou mostrou as informações. O outro antecedente na região, que também já foi falado, tem a ver com a Declaração Internacional Conjunta sobre a Liberdade de Expressão, que foi emitida pela OEA, pela ONU, por algumas organizações da Europa e da África, e que é o que tende à responsabilidade dos intermediários da internet e estabelece certos princípios. Esses princípios são a limitação da responsabilidade do intermediário quando não seja um conteúdo gerado por ele, ou não deve ser responsável pelo conteúdo gerado por terceiros, sobretudo quando seja um ISP que forneça um serviço técnico. Outro princípio é a não obrigação de controle, porque o provedor ou intermediário não deve ser exigido de controlar os conteúdos que armazenam ou trafegam através dele. Outro princípio que estabelece que é fundamental é que deve haver uma ordem judicial para a remoção de conteúdo e que a responsabilidade que pode caber ao intermediário é quando descumprir a ordem judicial ou intervenha na geração de conteúdo. E por último, que também já foi falado duas vezes neste painel, tem a ver com a medida do bloqueio de um site, deve ser uma decisão extrema e realmente deve ser algo como quando haja uma questão realmente muito justificada, de acordo com padrões internacionais, talvez pornografia infantil e demais, mas pedir a remoção do ar ou a baixa de um site, pelo tempo que seja, equivale a tirar de circulação um jornal, proibir que um jornal esteja circulando na rua por um dia, por dois, com tudo o que isso implica. Assim que, indo já para a legislação comparada, eu gostaria de repassar um pouco a história e alguns outros antecedentes relativos à liberdade de expressão e responsabilidade dos ISPs, ou dos intermediários. Tudo começou lá no 96, nos Estados Unidos, com a Communication Decency Act, que já estabelecia certa imunidade aos proveedores e usuários de serviços informáticos, quando seja por informação publicada ou fornecida por outros e não seja gerada pelo proveedor. Depois, no 99 e 2000, veio o Digital Millennium Copyright Act, ou DMCA, que já inseriu ou trouxe o conceito de Safe Hardware, então, otorga certas formas pelas quais, certas condições nas quais o intermediário, se cumprir com o que foi estabelecido aí, que tem a ver com notice and take down, não seria responsável. É importante só ressaltar que a DMCA é relativa aos direitos de autor unicamente. Então, o pedido de remoção e a notificação e o pedido de remoção só podem ter a ver com direitos de copyright. Depois veio a Diretiva do Comércio Eletrônico da Europa, que também estabeleceu um marco geral, um marco jurídico bem abrangente, mas também estabelecia esse Safe Hardware, diferenciando entre cada um dos intermediários, os provedores de serviços de internet e estabelecendo esses mecanismos de notice and take down. No resto da região, já temos também algumas leis relacionadas com liberdade de expressão, por exemplo, na Argentina, há uma lei que equipara as buscas, recepção, difusão de informações e ideias pela internet à garantia constitucional de liberdade de expressão. Tivemos alguns projetos que estabeleciam um limite ou estabeleciam claramente a responsabilidade dos provedores de internet, que ninguém deles finalmente foi aprovado, mas agora há um novo projeto que estabelece um notice judicial, só alguém pode tirar conteúdo com a ordem judicial. Depois veio o Chile, que foi a primeira legislação na região, que quando modificaram a lei de direitos autorais, inseriu o conceito de notice judicial. Então, de alguma forma, Chile, com essa modificação, a lei começou a receitar e a aplicar, seguindo nossas tradições constitucionais e jurídicas, que nenhum conteúdo poderia ser determinado como ilícito ou ilegal, se não há uma decisão judicial. Então, isso foi o primeiro antecedente na região. Em Colômbia, em 2010 e 2011, foi discutida também uma lei que estabeleceu um notice and take down extrajudicial, e isso gerou tanta discussão na sociedade que acabou perdendo o Estado parlamentar e a lei não foi aprovada. E chegamos até 2011, quando, depois de um processo excelente, super democrático, aberto, colaborativo, finalmente acabou o Congresso tendo um marco civil, que claramente assegura a liberdade de expressão, limitando a responsabilidade dos intermediários e estabelecendo uma remoção segundo uma ordem judicial. Então, essa é claramente uma forma de cuidar a liberdade de expressão, é claramente uma forma excelente de um processo democrático, aberto, colaborativo, de gerar uma lei, de gerar uma lei que toda a sociedade possa discutir, inclusive o projeto foi claramente com livre expressão. Todo mundo, incluso nós, desde o Mercado Livre, conseguimos fazer nossos comentários nos blogs, dentro dos prazos estabelecidos para fazer comentários. Isso eu não vi em nenhum país da região. Assim que, realmente, para os demais países da região, o marco civil e a forma que foi concebido até hoje, realmente é um claro exemplo. Ah, Paulo, eu tenho que ser chato e te lembrar só de ter... Sim, 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 já termino. Então, só para ir à parte prática, temos diferentes tipos de notificação e remoção, temos alguma notificação extrajudicial, que uma empresa pode estabelecer um mecanismo pelo qual notifiquem sem intervenção de um juiz e retirem conteúdo. E temos o sistema de notificação e remoção judicial, onde só um juiz permite a remoção de conteúdo. Isso evita que o intermediário seja censor ou seja considerado um juiz ou tenha que exercer um poder de policia que não tem. Assim que, para passar rapidamente, nós, por exemplo, no Mercado Livre, temos isso só para a propriedade intelectual, ou seja, algum titular de direito que demonstra que tem o direito e demonstra que há uma ilicitude no site, pede retirar, nós tomamos medidas, removemos o produto, mas damos ao usuário a possibilidade de fazer um counter notice e pedir e demonstrar que o seu produto é original e não é ilícito e o produto pode voltar ao ar. Assim que, só para acabar e ir às conclusões, acho que, como já foi dito, a internet é fundamental para o exercício da liberdade de expressão, para o desenvolvimento do comércio, da cultura e demais. A internet hoje, não só no Brasil, mas em todos os países, praticamente, da região, é regida por uma legislação geral que não foi concebida nem pensada para essa realidade. Então, como falava a ministra Nancy Andrigui hoje, isso gera que um juiz tenha que fazer um esforço monumental para aplicar umas leis que não deveriam ser aplicadas à internet para solucionar conflitos de uma realidade diferente. Então, por isso, já conhecemos as diferentes decisões que teve a justiça em Brasil, em Argentina, em Chile e demais. Assim que, só para concluir, de verdade que a região está com os olhos colocados no Brasil, está aguardando o que vai acontecer com o marco civil, o marco civil aparece como um marco flexível, moderno, dinâmico. Realmente, acho que vocês estão numa oportunidade histórica, única, porque vocês são o mais grande, não sei se do mundo, mas o mais grande da região, provavelmente. Então, o que aconteça no Brasil, finalmente vai acabar influindo nos demais países. assim que, tem uma responsabilidade grande, mas tem também uma oportunidade única. Assim que, muito obrigado. 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 Obrigado.